A gestão do prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, recebeu nesta terça aprovação do Tribunal de Contas do Estado, TCE, pelo exercício financeiro em 2018, segundo ano de mandato do atual prefeito. O resultado foi destacado pela Corte Estadual em deliberação do conselheiro Antônio Roque Cittadini, cujo teor detalhou o equilíbrio nos gastos públicos com responsabilidade nos investimentos. Segundo Antônio Roque Cittadini, todos os índices foram atingidos e, por isso, o voto foi para um parecer favorável. A discussão dos números da gestão de São Bernardo foi registrada na 23ª sessão ordinária da 1ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado, conduzida pela relatora-presidente e conselheira, Cristiana de Castro Moraes.